O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra e começamos o programa de hoje lendo dois versículos do Evangelho de Lucas. O Encontro com a Palavra é dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Já vimos todos os livros do Velho Testamento, também já terminamos o estudo do Evangelho de Mateus e no programa de hoje iniciaremos o estudo do Evangelho de Lucas. Esses dois versículos que acabei de ler são considerados os versículos chaves do livro. Já estudamos em detalhe o Evangelho de Mateus e com isso vimos grande parte do conteúdo dos Evangelhos de Marcos e Lucas também, já que parte do conteúdo desses três Evangelhos são coincidentes. Nessa análise que faremos do Evangelho de Lucas, não repetiremos o que já foi visto. Quero destacar as diferenças na abordagem e na ênfase do Evangelho de Lucas e também analisar os episódios que não foram relatados no Evangelho de Mateus. Marcos e Lucas não fizeram parte do grupo dos doze apóstolos de Jesus. Na verdade, Lucas nem era judeu, era grego e dirigiu o seu Evangelho a um homem chamado Teófilo, grego também. Além desse Evangelho, Lucas escreveu o livro de Atos. Aliás, ele o também direcionou para Teófilo. Começando assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando Lucas inicia o livro de Atos, ele faz uma descrição superficial do Evangelho de Lucas. O seu objetivo era fazer um relato histórico de tudo o que Jesus fez e ensinou até a grande comissão e sua ascensão ao céu. É interessante notar que não teríamos o Evangelho de Lucas nem o livro de Atos, dois livros muito importantes para nós, se Lucas não tivesse se interessado em contar tudo para um homem, Teófilo. Isso porque ele queria que Teófilo tivesse certeza da exatidão de tudo em que tinha sido instruído. Ele até entrevistou testemunhas oculares dos acontecimentos para que esse homem tivesse certeza de que tudo o que tinha sido dito a respeito de Jesus era verdadeiro. Não sabemos muito sobre Teófilo, exceto que era grego. Seu nome significa que ama a Deus, o que provavelmente era verdade para ele. Lucas também devia amá-lo, afinal escreveu dois livros para ele. Alguns estudiosos dizem que Teófilo não era literalmente um homem, mas Lucas teria escrito esses livros para todos os que amavam a Deus. Eu concordo com essa teoria. Outras pessoas discordam. Lucas era um médico, com boa educação, considerado um cientista de sua época. Ele é o que usa mais termos médicos e, de todos os outros autores do Novo Testamento, é o que melhor escreve o grego, melhor até do que Paulo. A maneira como um escritor faz uso de gramática revela se ele teve uma boa educação ou não. Um conhecedor do grego percebe a diferença entre os escritos de Paulo e Pedro, que tinha que ditar suas cartas. Por causa de sua boa escrita e por fazer perfeito uso da gramática grega, Lucas mostrou que tinha uma boa educação, além de ser um historiador muito criterioso. Anos atrás, um historiador fez uma viagem para provar que o relato histórico da Bíblia não era preciso. Ele decidiu seguir a mesma rota de Paulo, descrita por Lucas no livro de Atos, a fim de mostrar a inexatidão histórica da Bíblia. Na metade do caminho, ele se converteu e terminou sua jornada, provando exatamente o contrário. Lucas era um historiador muito criterioso. O Evangelho de Lucas relata 20 milagres de Jesus, sendo que seis deles são contados apenas ele. Há 20 e 3 parábolas das quais 18 só ele registrou. Se Lucas não tivesse relatado no seu Evangelho, não teríamos as parábolas do filho pródigo, do bom samaritano, do homem rico e de Lázaro. Também não teríamos a oração do pecador, que é parte da parábola do fariseu e do publicano, e não teríamos a história de Zaqueu. O Evangelho de Mateus é o preferido de muitos, porque nele encontramos o sermão da montanha e também porque esse Evangelho apresenta Jesus como um rei, o perfil de um reino no céu. O Evangelho de João é preferido de muitos porque muitos se converteram lendo-o. Outros preferem o Evangelho de Marcos porque é conciso e enfatiza as obras de Jesus. Mas muitos preferem o Evangelho de Lucas por causa da forma como ele apresenta o Cristo. Mateus destaca Jesus como o rei. Marcos como servo. Lucas enfatiza o lado humano de Jesus, o fato dele próprio se identificar com a humanidade. Lucas tinha uma grande consciência social quanto às necessidades da humanidade e apresenta Jesus como tendo essa consciência social também. Foi Lucas que contou que Jesus passou um dia todo em Jericó com o inescrupuloso conhecido e odiado Zaqueu. Lucas retratou Jesus andando com o chefe dos publicanos enquanto todos o criticavam. Mas Lucas quis mostrar que Jesus era o filho do homem que veio buscar e salvar o perdido. Muitos estudiosos acreditam que esta citação é o versículo-chave de todo o Evangelho. Foi Lucas quem contou que Marta não queria ajudar Maria com o trabalho de casa. Ele enfatiza os detalhes humanos. Ele mostrou Cristo tendo um encontro pessoal com Pedro, que era um homem que não conseguia sequer pescar. Jesus treinou Pedro e o transformou em um pescador de homens. Foi Lucas quem contou que quando Pedro negou Jesus pela terceira vez e o galo cantou naquele momento, os olhos de Jesus se encontraram com os de Pedro. Depois disso, Pedro saiu na escuridão e chorou amargamente. Lucas enfatizou também o ministério de cura de Jesus, porque ele mesmo era um médico. Foi por isso que apenas Lucas contou a bela parábola do bom samaritano. O homem que encontrou um ferido que tinha sido assaltado e espancado, dado como morto na estrada, e que colocou óleo e vinho nas feridas, levou o ferido para uma hospedaria e ofereceu-se para pagar as despesas médicas. Não saberíamos nada dessa história se não fosse pelo autor do terceiro Evangelho. Lucas apresentou Cristo iniciando seu ministério com o que os estudiosos chamam de o Manifesto do Messias ou o Manifesto de Cristo. Muitos líderes mundiais que pretendem causar algum impacto lançam um manifesto. Hitler também escreveu um manifesto chamado Minha Luta. Se as pessoas tivessem levado a sério esse documento e impedido que ele o cumprisse, muitas vidas teriam sido poupadas. Um dia um homem chamado Karl Marx conheceu outro homem chamado Engels. Esses dois homens uniram suas capacidades e inteligências num só documento, numa visão comum, dando origem ao Manifesto Comunista, um dos livros mais publicados em todo o mundo. Esse manifesto era a visão dos dois sobre o que um homem ou uma mulher que tivesse uma visão comunista do mundo deveria fazer. Por vários anos, ninguém colocou esse manifesto em prática, até que outro homem chamado Lenin apareceu. Lenin escreveu um panfleto intitulado O que Fazer? Que basicamente descrevia como colocar em prática o Manifesto Comunista. O comunismo mostrou-se ineficaz na antiga União Soviética, mas ainda há milhões de pessoas na China, sob controle de líderes que acreditam no panfleto de Lenin. De acordo com Lucas, Jesus também começou seu ministério com um manifesto. No sábado, Jesus foi para a sinagoga de sua cidade natal e pediu pelo livro de Isaías. Ele abriu o livro no capítulo 61 e leu as seguintes palavras O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus parou a estação do texto no meio de um versículo que continuaria dizendo Jesus não cumpriu essa parte do versículo. Depois de ler o texto, Ele devolveu o livro para o rabi e disse Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquelas palavras de Isaías eram o manifesto do Messias. Aquele manifesto nos dá uma descrição da missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Observe a preposição usada para o Espírito Santo, sobre. Isso implica numa unção do Espírito Santo. O Espírito Santo também é descrito como estando no meio de nós ou no nosso meio. Mas o Espírito Santo também é descrito como estando sobre nós. No livro de Atos a preposição sobre é usada para o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar e grandiosa graça estava sobre eles. Esse é um momento poderoso. Essa é a unção maravilhosa do Espírito Santo para o exercício dos ministérios. O Espírito Santo está sempre associado ao ministério. A prova de que o Espírito Santo está em nós é chamada de fruto do Espírito. A prova de que o Espírito Santo está sobre nós, nos ungindo para o ministério, é descrita como dons do Espírito. Há cerca de 21 dons do Espírito mencionados nas Escrituras. Jesus declarou no início do seu ministério, O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele tinha a unção de poder do Espírito Santo sobre ele. No capítulo 4, Lucas se refere a Jesus como cheio do Espírito. De acordo com Lucas, o Espírito guiou Jesus. Jesus retornou da tentação no deserto no poder do Espírito. Sua pregação tinha poder. Jesus falava com autoridade e poder porque tinha a unção do Espírito sobre ele. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, lemos o seguinte, O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu. O Espírito Santo ungiu Jesus com um propósito. Qual? Curar, pregar e libertar. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus afirmou que a sua mensagem era o Evangelho, as boas novas aos pobres. Ele não quer dizer economicamente pobre. A palavra pobre foi usada no sentido de cego. As pessoas não sabiam diferenciar a mão direita da esquerda. Eram como ovelhas sem pastor. Não sabiam nada, estavam espiritualmente cegas. Isso comoveu Jesus mais do que qualquer outra coisa. A missão de Jesus era pregar o Evangelho para que o cego tornasse a ver e passasse a diferenciar a mão direita da esquerda e soubesse o que fazer. No final do Sermão da Montanha, Jesus usou aquela ilustração das duas casas sobre a tempestade. Ele contou que a tempestade caiu sobre as duas casas. Uma delas aguentou a tempestade e a outra não. Essa ilustração é muito realista. Algumas pessoas não aguentam as tempestades da vida. As tempestades deixam feridas e marcas. Jesus disse que veio para pregar as boas novas aos quebrantados e feridos para que sejam curados. Essa é a missão de Jesus de acordo com o seu manifesto. Jesus tinha uma mensagem para os pobres, pobres no sentido de cegos. Pobres cegos, cativos, quebrantados e feridos. Jesus prometeu que quando proclamasse o Evangelho para as pessoas espiritualmente pobres, os resultados seriam extremamente positivos. O cego veria, o cativo seria liberto e o ferido e quebrantado, o curado. O manifesto de Jesus será o principal tema a ser abordado no estudo do terceiro Evangelho. O Evangelho de Lucas Acredito que o chamado Manifesto do Nazareno, como alguns teólogos preferem chamar, é o ponto principal da apresentação que Lucas faz do Evangelho. De acordo com Lucas, Jesus tinha um manifesto. Quando Jesus foi para a sinagoga da sua cidade natal, ele anunciou este manifesto. No capítulo 5 de Lucas, lemos sobre um incidente no qual Jesus experimenta o manifesto no início do seu ministério. Jesus estava na região sul de Israel e curou um leproso. Depois partiu para a região norte, a Galileia. A cura desse leproso chamou muita atenção e Jesus disse ao leproso que não contasse a ninguém sobre sua cura. É interessante isso. É interessante notar que Jesus nos disse para anunciarmos o Evangelho a todos, não é? No entanto, quando Jesus pediu que o leproso não contasse a ninguém sobre a cura, ele espalhou para todo o mundo. Aparentemente, muita gente fez o caminho do sul para o norte de Israel, para a Galileia. Os líderes religiosos, os doutores da lei, os fariseus, todos viajaram de Jerusalém, no sul de Israel, para a Galileia, para investigar o que tinha realmente acontecido com aquele leproso. Os escritos nos fazem concluir que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, cidade que ele adotou como residência, localizada ao norte de Israel. A notícia de que ele estava em sua casa logo se espalhou e aquela vila foi invadida por uma multidão. Jesus estava em casa ensinando, pregando e curando. Havia quatro homens que tinham um amigo paralítico numa maca. Seus quatro amigos acreditavam que só havia uma esperança para aquele paralítico, Jesus. Eles tentaram levá-lo até Jesus, mas quando chegaram na casa, a multidão os impediu de entrar. Eles tentaram entrar pela porta, mas foi impossível porque a multidão bloqueava o caminho. Tentaram pela janela, mas também não conseguiram. Então, tentaram pelo telhado, a única alternativa disponível. Até hoje, na Terra Santa, as casas possuem escadas do lado de fora que levam ao telhado. Aqueles homens literalmente quebraram o telhado e entraram. Tente imaginar a cena. Jesus ensinando e começando a cair algumas coisas do teto e, de repente, forma-se um buraco no telhado. Daí, então, o homem, em uma maca, começa a ser baixado bem na frente de Jesus. Muitos podem achar que Jesus não deveria ser interrompido nunca. Muitos pregadores e professores não gostam de ser interrompidos quando estão falando. Mas Jesus não considerou aquilo uma interrupção e, sim, uma oportunidade. Ele dirigiu toda a reunião para aquele homem na maca e disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, os doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém ficaram ofendidos. Eles pensaram como eles mesmos. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser Deus? Jesus não discutiu isso. Quem é que pode perdoar pecados? Jesus concordou com os líderes religiosos que só Deus pode perdoar pecados. Jesus transformou aquela interrupção numa oportunidade para provar a sua deidade, sua autoridade para colocar o seu manifesto em prática. Jesus sabia o que aqueles doutores da lei estavam pensando. Ah, você disse ao homem que os pecados dele estão perdoados. Muito bem, ele vai acreditar. Como você vai provar para ele que os pecados foram realmente perdoados? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse, Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande? Tenho certeza que um silêncio mortal caiu naquele lugar. Então Jesus disse, Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se virou para o paralítico e disse, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem então se levantou, pegou sua maca e foi para casa pulando de alegria. Considero esse milagre de Jesus uma cura estratégica. Essa cura foi parte de uma estratégia que visava provar de forma incontestável que ele tinha autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Em seu manifesto, Jesus anunciou que ministraria para os cativos e escravos do pecado desse mundo. É muito comum encontrarmos pessoas presas a culpas. Talvez fosse essa a causa da doença que mantinha aquele homem sobre uma maca, o que chamamos hoje de doença psicosomática. Seus sintomas estavam no seu corpo ou no soma, como dizem os gregos. Mas a causa ou a fonte da sua doença estava na sua psique, na sua mente ou na sua alma. Quando iniciei o meu ministério, pesquisas médicas diziam que 30% das pessoas que procuram um médico, na verdade, não tem doença alguma no corpo, no soma. Os sintomas estão no soma ou no corpo, mas a causa está na psique, na mente. Isso quer dizer que os sintomas podem estar no corpo e serem bem reais, mas quando os resultados dos exames chegam, a causa ou fonte está na psique. A culpa é uma das principais causas das doenças psicosomáticas. Quando Jesus disse àquele jovem, os seus pecados estão perdoados, ele acabou com o problema de culpa do rapaz, por isso ele pôde andar. Se é verdade que muita dessa gente cativa para quem Jesus dirigiu seu ministério estava presa à culpa, então sua solução que está no seu evangelho é os seus pecados estão perdoados. Como Jesus veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele resolveu o problema de culpa e libertou os cativos, levando a culpa embora. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus cumpriu seu manifesto. Lendo o Evangelho de Lucas, você observa que Jesus estava sempre cumprindo seu manifesto. Jesus proclamou seu manifesto no capítulo 4, cumpriu seu manifesto no capítulo 5 e praticou seu manifesto em todo o Evangelho de Lucas. Observe no Evangelho de Lucas que o ministério de ensino de Jesus deu visão aos cegos. O seu ministério de ensino foi manifestado através dos seus sermões, parábolas, diálogos, dos seus valores, atitudes, enfim, da sua vida. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus faz e tudo que ele diz é parte do seu ministério de ensino e dá visão ao cego. Observe no Evangelho de Lucas que o ministério de Jesus libertou os cativos. Há muitos exemplos disso. O que eu mais gosto está no capítulo 8, quando Jesus foi à terra dos gadarenos. Jesus encontrou um endemoniado, um homem que estava possuído pelo demônio. Não sabemos o que Jesus fez para aquele homem. As pessoas que trabalham com os chamados doentes mentais gostariam muito de saber o que Jesus fez. Esse homem estava totalmente sem roupa, como muitos que encontramos nos hospitais psiquiátricos que ainda não tomaram o tranquilizante do dia. Hoje as pessoas psicóticas vivem a base de tranquilizantes em total letargia. Você já teve oportunidade de observar os pacientes de um hospital psiquiátrico momentos antes de receberem suas doses de tranquilizantes? Eles são exatamente como esse homem descrito no capítulo 8 de Lucas. Depois de algum tempo com Jesus, aquele homem foi visto sentado aos pés dele, vestido e pleno de juízo mental. Se houvesse alguém na sua família com esse tipo de problema, tenho certeza que você daria qualquer coisa para saber o que Jesus fez para curar aquele homem. A história da cura desse gadareno endemoniado é um exemplo marcante do ministério de Jesus. Também gosto muito da história da mulher que andava encurvada havia 18 anos, descrita no capítulo 13 de Lucas. Jesus a curou num sábado. Os líderes religiosos o criticaram por isso. Jesus exclamou, Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Essa é mais uma ocasião em que Jesus pratica o seu manifesto libertando um cativo. Jesus não perdia uma oportunidade para libertar alguém que estivesse preso. Há dois tipos de pessoas no mundo, pessoas livres e pessoas que não são livres. Já conheci pessoas dos dois tipos. A situação da pessoa que não é livre é patética. Quando Lucas fala sobre o manifesto do Messias em seu Evangelho, acredito que estivesse nos dizendo que Jesus olhou para as pessoas cativas e teve piedade delas. Jesus se importou com aqueles que não eram livres. Hoje ele se importa com as pessoas que estão acorrentadas a uma garrafa, a lascivia, a desejos obsessivos, a comportamentos compulsivos. Da mesma maneira como Deus queria que o povo de Israel fosse liberto da escravidão do Egito, Jesus quer ver o povo livre. Jesus quis libertar o cativo. depois que Jesus anunciou o seu manifesto, passou a praticá-lo e aprová-lo, fazendo com que o cego enxergasse, os doentes e feridos fossem curados e os cativos fossem libertos. Ouvinte, Jesus continua a exercer o seu ministério e a praticar o seu manifesto, dando visão, curando, libertando. Portanto, entregue-se completamente ao Senhor Jesus. Pense nisso. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto